Ela chegou em mim e me falou assim É dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar porró beijando Hoje eu mato o meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela gruda em mim Porra pra ser bom, tem que ter raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porró beijando E toda noite foi assim, ela gruda em mim Porra pra ser bom, tem que ter raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porró beijando É dançar porró beijando É dançar porró beijando Acontece que você e toda a minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero você e toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja algum dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com vontade de você E sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero você e toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Música 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 Segunda manhã chegando em casa Música 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 Cinco da manhã chegando em casa Música 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 Que tu gosta, pega o de lado E vem nesse ramo gostoso Caralho, volta a bota Eu sei que tudo nessa vida O dia passa, mas não vou deixar a vontade Que eu tenho o passar, meu bem Dinheiro era pra ganhar, já só sabe Fumaça que é de raça que sabe jogar Mente milionário do corpo e favelado Tu gostar do nosso estilo e da visão que tem Eu te pego de jeito, mas eu fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã nem vem Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Pega o de lado e vem nesse ramo gostoso Caralho, volta a bota Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Pega o de lado e vem nesse ramo gostoso Caralho, volta a bota Ei, eu te avisei Eu te avisei que isso não dá certo A gente sem dinheiro vem bebendo do poteco Agora então aguenta que lá venha a confusão Laveu do Lutubá com a conta na mão Corre, corre, corre Corre, que lá venha o Lutubá Corre, que lá venha o Lutubá Corre, que lá venha o Lutubá Eu te avisei que isso não ia prestar Corre, que lá venha o Lutubá Corre, que lá venha o Lutubá Corre, que lá venha o Lutubá Eu te avisei que isso não ia prestar Ei, eu te avisei, eu te avisei que isso não dá certo A gente sem dinheiro e bebendo tudo certo Agora então aguenta que lá venha a confusão Lá vem o dono do bar com a conta na mão Agora vem confusão, corre, corre, vai Corre que lá venha o dono do bar Corre que lá venha o dono do bar Corre que lá venha o dono do bar Eu te avisei que isso não ia abraçar Corre que lá venha o dono do bar Corre que lá venha o dono do bar Corre que lá venha o dono do bar Eu te avisei que isso não ia abraçar Xa! A minha abração, a pesadinha Precisei de mil frases certas pra te conquistar Pedi uma só errada pra te perder E eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou, prende a mão por um enxante Loucura, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Com a razão da nada, show! Precisei de mil frases certas pra te conquistar Pedi uma só errada pra te perder E eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei E já trocou, prende a mão por um enxante Por isso, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Alô, Maria! Agora dorme com essa E pensei por aí que o venho é arrochada Se for sem azuzinho, o coitado tá lascado O novinho sarado, todo mundo já comenta O que o novinho faz, o venho não aguenta E pensei por aí que o venho é arrochada Se for sem azuzinho, o coitado tá lascado O novinho sarado, todo mundo já comenta O que o novinho faz, o venho não aguenta E dizem por aí que o venho é arrochada Se for sem azuzinho, o coitado tá lascado O novinho sarado, todo mundo já comenta O que o novinho faz, o venho não aguenta E pensei por aí que o venho é arrochada Se for sem azuzinho, o coitado tá lascado O novinho sarado, todo mundo já comenta O que o novinho faz, o venho não aguenta E tem nota de cem, é nota de cinquenta Mas o que o novinho faz, o venho não aguenta O que o novinho faz, o venho não aguenta Chora minha bração Por razão que a nariz esteja o câmara E a pisadinha mais dançante pra você nascer Estola no paredão, papai Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho, eu posso te dar Eu não tenho vergonha de se bater Não me dou nada pra você, vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, eu vou pedir o seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, o resto cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, o resto cuida a Deus Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho, eu posso te dar Eu não tenho vergonha de se bater Não me dou nada pra você, não tenho nada pra você, vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra Eu vou pedir a sua mãe, eu vou pedir o seu pai Eu vou pedir a sua mãe, eu vou pedir o seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, o resto cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, o resto cuida a Deus Que beijo foi aquele, que noite foi aquela Já tem dois dias que eu não consigo esquecer ela Fingi que doideira, o que tá acontecendo Pode escutar o nome dela, fico todo me tremendo Que beijo foi aquele, que noite foi aquela Já tem dois dias que eu não consigo esquecer ela Fingi que doideira, o que tá acontecendo Pode escutar o nome dela, fico todo me tremendo Que fica comigo de novo, papai tá querendo mim Que beijo foi aquele, que noite foi aquela Já tem dois dias que eu não consigo esquecer ela Fingi que doideira, o que tá acontecendo Quando escutar o nome dela, fico todo me tremendo Que beijo foi aquele, que noite foi aquela Já tem dois dias que eu não consigo esquecer ela Fingi que doideira, o que tá acontecendo Quando escutar o nome dela, fico todo me tremendo E fica comigo de novo, papai tá querendo mim E fica comigo de novo, papai tá querendo mim Eita minha pressão Que beijo foi aquele, que noite foi aquela Já tem dois dias que eu não consigo esquecer ela Fingi que doideira, o que tá acontecendo Pode escutar o nome dela, fico todo me tremendo Que beijo foi aquele, que noite foi aquela Já tem dois dias que eu não consigo esquecer ela Fingi que doideira, o que tá acontecendo Pode escutar o nome dela, fico todo me tremendo Que fica comigo de novo, mamãe da Gerê Nubis Que fica comigo de novo, mamãe da Gerê Nubis Xô, Maranhão! Porrazão, Canários! Desculpa a ousadia do que eu vou falar Eu não posso ver, mulher bonita sem par Eu não tô me achando, você que procurou Olha, vagabundo, foi o que me conquistou Gado que provado, meu capim Quando escuto o meu amor, eu pulo a seca Se ficar comigo é assim Tu pega a quinta, só larga a segunda-feira Gado que provado, meu capim Quando escuto o meu amor, eu pulo a seca Se ficar comigo é assim Tu pega a quinta, só larga a segunda-feira Oh, meu coração é bandoleiro Ou, 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 ou É assim mesmo, o amor de um vaqueiro Ou, 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 ou Meu coração é bandoleiro Ou, 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 ou É assim mesmo, o amor de um vaqueiro Desculpa a ousadia do que eu vou falar É que eu não posso ver, não é bonito acertar Eu não tô me achando, você quem procurou O olho a vagabundo foi o que me encontrou Dá do que provar no meu capim Quando escuto o meu amor eu pulo a seca Se ficar comigo é assim Tu pega a quinta e só larga a segunda-feira Dá do que provar no meu capim Quando escuto o meu amor eu pulo a seca Se ficar comigo é assim Tu pega a quinta e só larga a segunda-feira Oh, meu coração é vandoleiro Oh, é assim mesmo o amor do vaqueiro Oh, meu coração é vandoleiro Oh, é assim mesmo o amor do vaqueiro A vaquejada começou o paredão tocando A mina toda me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o capo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O senhor é grande, não importa A gente chama na manhota, fecha o rabo E não importa o dia que ganhou A minha minha escuta de mano, fez o empresário Monta aqui no meu cabelo e volta lhe fazer amor Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai A vaquejada começou o paredão tocando As mina toda me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o capo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O senhor é grande, não importa A gente chama na manhota, fecha o rabo E não importa, adivinha quem ganhou Minha minha escuta sai logo desse empresário Monta aqui no meu cabelo e volta lhe fazer amor Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Show! Quando tem das redes sociais, a situação vem é bom de fotos, ai, ai, ai É cada legendinha apaixonada, vai me enganar e que eu gosto, ai, ai, ai Mas tu tava clara que na hora H, ele faz direito, deu pra perceber, agora que chegou no pão G Bebeu você pra dia azer, quem é que faz gostoso, punha algo no seu corpo, e só de lembrar sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, suma e nunca me esqueceu Quem é que faz gostoso, punha algo no seu corpo, e só de lembrar sua cama já tremeu Quem é? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, suma e nunca me esqueceu Então me chama, voz do canalês Chama! Quando tem das redes sociais, a situação é bom de fotos, ai, ai, ai É cada legendinha apaixonada, vai me enganar e que eu gosto, ai, ai, ai Mas tu tá clara que na hora H, ele faz direito, deu pra perceber, agora que chegou no pão G Eu vou cantar de azer, quem é que faz gostoso, punha algo no seu corpo, e só de lembrar sua cama já tremeu Quem é? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, suma e nunca me esqueceu Quem é que faz gostoso, punha algo no seu corpo, e só de lembrar sua cama já tremeu Quem é? Sou eu, sou eu, sou eu, suma e nunca me esqueceu